Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da relação entre aqueles ciclos que a gente viu, que são os diagramas causais. Então, lembra que a gente falou assim do ciclo positivo, ciclo negativo, né? Em inglês é CLD, Causal Loop Diagramas, Diagramas Causais, Causal Loop Diagramas, aqueles ciclos, né? E os modelos aqui, os diagramas de estoques e fluxos, né? Então, vamos fazer uma recordação rápida aqui, né? O que são esses diagramas causais, né? É uma ferramenta aqui que é bastante útil para representar as realimentações dos sistemas, né? As estruturas dos sistemas, os seus ciclos positivos, os seus ciclos negativos, os seus ciclos negativos com atraso, coisas que nós vimos nos vídeos anteriores, né? Ele é um diagrama causal que é ótimo para você fazer uma análise qualitativa. Então, quando você tem um problema, assim, bastante complexo, você quer entender quais são as dinâmicas envolvidas ali, olha, esses grupos causais, né? São ótimos para a gente criar aquela macarronada, que são os mapas sistêmicos, que você tem ali um ciclo positivo, outro ciclo negativo, outro ciclo positivo com atraso, como é que eles interagem, a coisa e tal. Então, se você souber fazer isso bem, vou te dizer que resolve ali 90% dos seus problemas, né? Bom, mas tem 10% dos seus problemas que você não resolve com aquilo, né? Que você precisa de outras ferramentas, né? Quais ferramentas são essas? São as ferramentas dos estoques e fluxos. São ferramentas aí que permitem uma simulação computacional. Aí a pergunta, assim, que normalmente os alunos têm que estar legal, bacana, como é que eu passo uma coisa para outra, né? Então, vou explicar aqui. Lembra aquele nosso exemplo simples que a gente falou do banco, né? Então, você tinha um dinheirinho lá na tua cadeia de poupança, né? Você tinha uma taxa lá que o banco te dá, sei lá, vamos falar assim, 10% ao ano, né? Uma fortuna que o banco vai te pagar, né? 10% ao ano, né? Aí você multiplicar, ó, tenho 100 reais aqui, quanto é que eu ganho aqui, né? Por ano, quanto é que é? Quanto é que é o juros que eu estou recebendo, né? Ah, 10% desse valor, né? 10% de 100. Quanto é que será que é 10% de 100? Será que é 10? É, então 10, né? Então, aumento aqui, quanto mais eu tenho aqui de juros aqui, uma hora eu vou ter aqui na minha aplicação. Opa, agora eu estou em 110, que legal, né? Aí o de 110, eu ia deixar mais um mês lá, mais um ano lá, o que vai acontecer, né? Vai me dar mais 10%, né? 10% de 110 é quanto? 11, 11, mais 110, né? E vai somando aqui, lembra aquela historinha? Ah, legal. Mas acontece que quando você só tem um loop causal aqui, assim, você não tem nenhum valor quantitativo, né? Essas contas estão fazendo tudo de cabeça, né? Seria legal se o computador fizesse essas contas pra mim, né? Então, assim, esse diagrama causal aqui que a gente viu, né? Este carinha aqui, ops, pegar a caneta, vem cá a caneta. Esse carinha aqui, assim, né? A gente viu aqui que te dá várias informações, né? Ele sabe que eu tenho ciclo positivo, ele sabe que o ciclo positivo leva ao crescimento exponencial, sabe que se a gente deixar o dinheiro na poupança, assim, por um milênio aqui você vai ficar bilionário, né? Mas por um milênio aqui você já morreu, seu filho já morreu, o banco já morreu, vai ficar meio complicado, né? Mas, enfim. Mas ele não permite, por exemplo, você saber quanto que é o valor que eu vou ter aqui na minha poupança, sei lá, daqui a sete anos, né? Então, como é que a gente faz isso aqui, né? A gente vai usar aqui os diagramas de estoques e fluxos que eles permitem que a gente saiba aqui qual que é o estado de um sistema, né? Opa, olha só, palavra bonitinha, estado no sistema, né? Ao longo aqui dos sete anos ou em qualquer momento, em qualquer momento eu quero saber qual é o estado do sistema, né? Então, os estoques, os diagramas de estoques e fluxos, né? Eles permitem aqui você, olha, eu vou transformar aqui, né? Essa, olha, esse ciclo aqui positivo, né? Mora as poupanças aqui, mora os juros, mora os juros de uma poupança, eu posso fazer assim, ó, estoque aqui, esse estoque aqui, o mesmo nome aqui, savings, que é o banheiro, é o banheiro, né? Os savings, que é o dinheiro, né? O dinheiro que você tem aqui, né? Na sua conta. Mora o dinheiro aqui, mora a taxa de juros, mora a taxa de juros, mora o dinheiro. Ah, eu só representei isso de outra forma, né? É legal. Então, a gente vê aqui que os estoques aqui, eles são acumuladores, né? Então, eu consigo, assim, fazer uma simulação computacional e saber, vem cá, computador, me diz. No ano sete aqui, se eu deixei aqui 10% de taxa de juros, quanto é que eu vou ter lá na minha poupança, né? Aí ele vai calcular isso pra gente, tá bom? Então, a gente, nessa aula, o que eu queria falar? Olha, que os diagramas causais, eles podem ser transformados em diagramas de estoques e fluxos, e esses estoques e fluxos podem ser usados em programas pra fazer simulações computacionais. Como é que a gente faz isso? Ah, esse é o tema aqui das próximas videoaulas, tá bom? Mas, assim, o que eu queria deixar claro aqui pra vocês é que é um processo, assim, bastante simples, tá? Assim, é bem tranquilo. A gente tem softwares que fazem isso, softwares de simulação que fazem isso. E a gente vai explicar um desses softwares que é o Vensim, como é que a gente faz a simulação. Então, ficou claro isso aqui pra todo mundo, né? Não morde isso aqui. Isso aqui é bastante simples, né? Se você, nesse curso aqui, aprender a usar bem os diagramas causais aqui, né? Criar mapas sistêmicos, né? Pra entender um determinado problema, tô feliz. Você resolveu 90% de seus problemas, né? Mas agora tem sempre aqueles que falam, opa, peraí, mas eu preciso de mais informações. Preciso de números, né? Me dê alguns números, né? E os números a gente usa aqui com o diagrama de estoques e fluxos, né? Que interessante, que aí permite você fazer simulações com horizontes de tempo diferente, né? Assim, a gente vai ver isso aqui. É muito legal, tá bom? Então, fica um grande abraço aqui pra todo mundo. E até a próxima aula.